Tá levemente tem um trigêmeo aqui. Tem um no meio e um lá, né? Tá levemente tem. Consegui acertar o hit com o cavaleiro no outro lado. Consegui acertar. Alguém se jogou aqui atrás, né? Vai pro gancho uma vez. Aqui eu vou ficar enrolando ele até... Agora olha aqui se tem alguém vindo por aqui. Olha aqui, ainda não. Olha aqui, ainda não. Pesquei a obsessão. Agora eu vou olhar esse gen aqui enquanto a obsessão tá correndo. Ninguém. A obsessão tomou dano. O outro tá ali. Vamos tirar esse aqui do jogo. Deixar isso aqui pra evitar um DS, né? E que dó, né? Ruim. 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 Aaaaaaah!! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O geme mais alto que a mãe do badanha O que é isso? O cara já está chorando O que é isso? 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 O que é isso?